A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minutou a parte do seu jornalizado dentro daquilo de sujeira, daquilo que você tem de me enxergue na rua. E de Rochama, Sérgio e Pagani, de Xapim, de Zyskúchajsse, a gente vai dar pra cá. 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 A minha ataca é tudo. A minha ataca é tudo. A bola pode ser. Atenção!